No balaço do gigante O que eu mais quero é te amar na praia Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Levantem as mãos caro, quero ouvir O que eu mais quero é te amar na praia Ah, que se eu te amo vem da tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Ah, que se eu te amo vem da tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Cadê meu relógio? Tá contando as horas pra te ver você aqui comigo Cadê os cachaceiros de cabaru? Levanta o copo, levanta as mãos Joga tudo e se me... Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, que se eu te amo vem da tua cara Ah, que se eu te amo vem da tua cara E nós não perdem a batejada E nós não perdem a batejada Final de semana tem Nós vamos lá pro bolão Eu me cascar de bala Derrubar o boi no chão Nós vamos lá pro bolão Eu me cascar de bala Eu me falo, eu me cascar de bala Eu me falo, eu me cascar de bala E o paredão ligado Se pular as da manhã E nós cortando o pé As lacrênia azul no tempo Já tudo vem de água Levanta a mão, levanta a mão Vai, vai, vai Eu e... Eu e... E nós não perdem a batejada Pra cima, pra cima E nós não perdem a batejada Nós não perdem a batejada Eu e... Eu e... E nós não perdem a batejada Nós não perdem a batejada Eu e... Nós não perdem a batejada Coraru Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já é a madrugada, tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito A minha vida é solidão Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já pedi tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto, com as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou E no lençó da nossa cama O poder de novo te encontrar E vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que é fã da Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te juro, tá difícil de esquecer E toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vê, tá doendo em mim Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te juro, tá difícil sem você Eu te juro, tá difícil de esquecer Por esse amor, faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento-me e ainda volto por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me dê no coração Vivo em teus olhos ao tocar meu corpo Vai namorar, caro, aru Levante as mãos Eu amo você Levanta, levanta Explode, explode Joga a mão em cima, eu quero ver você dizer Você tem gata branca nesse meu coração E quem do mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Eu amo você Estou de compreender Estou de compreender em tuas mãos E quem do mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Vumbana, 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 que eu tô no sonho João de Garnaru A gente não para, é uma atrás da outra Perceberam isso? Ah, 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 ah A capital do Fó É o seu canal Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping pra tomar pé Aqui é diferente Eu quero balanço Quero balanço Quero balanço Bora! Tem café Mas prefiro chá Quer pra relaxar Que coisa linda, Clarão Que coisa linda de se ver Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Não passa quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima E comandar a borrador E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então Seguir todas as regras Deixa a vida ser Eu não sei quem inventou A voz de cá Mas quem é invenção de um outro Vai tomar Eu passo coisas Fã clube, afibir, do gigante Fã clube, trope, LS Eu vou vocês Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar Faltava bem pouco Chá, docinho, uísque E água de coco Quem curte o leão sacana Joga a mão em cima Joga a mão em cima e diz Você já sabe qual é Liga 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 Te deixa louca E vamos embora Bebê E vamos embora Caruaru pra um bar Bebê Cai e levanta Bebê, cai e levanta Bebê, cai e levanta Dia 29 de junho Eu sou o Jô de Tarabatá Delsa Pena, atração confirmada Alô, minhas coisas, Pena Bucano Eu quero vocês, tá? A Trapinense Bebê, cai e levanta É impressionante Como essa música A cada ano que passa Se torna mais forte na mente do povo Eu não sei o que essa música tem Mas essa música mexe com as pessoas Quer ver? Bota a mão pra cima Que vocês vão entender o que eu tô falando Mão pra cima Mão pra cima Vem Vem Olha como é que a agonia essa música causa E eu vou zoar e beber Olha isso aí Vou regar a mulher A galá pro meu ater Que é pra sair do chão e diz E depois para agarrar Pararapu, pararapu Que é isso, caralho Mas e depois para Impressionante Mas e depois para agarrar O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O nome do nosso prospeito É Rodrigo I Hoje em Parra Eu vou fazer um movimento Tá no meu amargamento Entrou, tô gostando É mais Já preparei a paz Terceira geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Guarda a galera E a cachaça subir Fazer zuzu Eu quero mão em cima Eu quero mão em cima Caralho Joga a mão, joga a mão Joga, joga Um, dois Tira o pé do chão e diz E levar a mulher Que é pra gente beber E depois para agarrar Fazer zuzu Fazer zuzu Fazer zuzu Não tem Joga a mão em cima Caralho Quero ver você Joga, joga, joga Um, dois Sai do chão E diz E eu E levar a mulher A lá pro meu café Que é pra gente beber E depois para agarrar Fazer zuzu 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 Mas e depois para agarrar Fazer zuzu Fazer zuzu Quem tem orgulho de ser pernambucano faz barulho? Não, Santana!